Música Adentrando o salão Foi que eu vi você Samba Foi lá Num vestido branco De seda Peça Minhas noites Então Se tornaram dias Não carão O seu rosto Na retina Queria paz Talvez Que saiba Nem saiba Menina O que você Me faz Eu nunca Soube Que era sozinho Até te derrotou E a Foi lá Foi te derrotar Foi lá Se eu contar Por aí Sobre a nossa história Vão filmar Lá em Hollywood Meu bem Puderá Foi contigo que vi Quantas voltas Por ali Sem perder de vista Teu barco a navegar Sem nenhum cais Sem leme Que dirige Se você E eu Mas eis que lá Já quase no fim O amor Vem nos arrebatar O amor É o amor Vem nos arrebatar Música Se dirigisse você e eu Mas diz que lá já quase no fim O amor vem nos arrebatar O amor é o amor que vem, vem já Se eu contar por aí sobre a nossa história Vou filmar lá em Hollywood Meu bem poderá Foi contigo que vi Quantas voltas poderia dar Sem perder de vista teu barco a navegar Sem nenhum caos Sem o homem que dirige Se você e eu Mas diz que lá já quase no fim O amor vem nos arrebatar Música 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 Música